Esse é o teu ZL, porra, só teu pancadão Esse é o teu ZL, o moleque é boladão Já que ela gosta do cara de mal, malvadão Já que ela gosta do cara de mal, malvadão Vem dar uma roçada aqui na ponta do oitão Ai como é bom, ai como é bom, ai como é bom Quando ela passa, tchê tchê carroçando no meu oitão Ai como é bom, ai como é bom, ai como é bom Quando ela passa, tchê tchê carroçando no meu oitão Ai como é bom, ai como é bom Quando ela passa, tchê tchê carroçando no meu oitão Aqui no meio da favela, o teu ZL toca essa Toma, 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 toma pancadão na tcheca Toma, 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 toma pancadão na tcheca Esse é o teu ZL, porra, só teu pancadão Esse é o teu ZL, o moleque é boladão Já que ela gosta do cara de mal, malvadão Já que ela gosta do cara de mal, malvadão Vem dar uma roçada aqui na ponta do oitão Vem dar uma roçada aqui na ponta do oitão Ai como é bom, ai como é bom, ai como é bom Quando ela passa, tchê tchê carroçando no meu oitão Ai como é bom, ai como é bom Quando ela passa, tchê tchê carroçando no meu oitão Ai como é bom, ai como é bom Quando ela passa, tchê tchê carroçando no meu oitão Aqui no meio da favela, o teu ZL toca essa Toma, 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 toma pancadão na tcheca Toma, 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 toma tcheca Tchau, tchau, tchau